O vião! Vai! Não, eu tô com medo? Olha o tamanho desse bicho, louco! Fala galera, já foi o Naris, tudo bem para mais um vídeo de hoje! Todo mundo tava pedindo aí, volta na Caverna das Bruxas. Vamos voltar, pra quem não sabe, Caverna das Bruxas é um lugar que a gente encontrou uma caverna super escondida, onde tinha, mano, de verdade, sem sacanagem, tá ligado? Sem sacanagem mesmo. Umas paradas muito bizarras. Eu acho que era bruxaria, mas não sei. É, o Jonathan viu lá e era muito bizarro, não era? É muito bizarro, galera, porque pra você chegar nesse túnel das bruxas, é muito apertado, cara. E é muito sufocante. Quem tem caustrofobia, esquece. Já era, mano. Esquece, moleque, o bagulho é insano. Fica comigo que vocês vão entender. E o Brabão do TikTok, Jonathan Jumper. E aí, mano? Tô, tô, tô ansioso pra essa aventura, tá ligado? Não, mano, olha só. A gente vai ter que escalar tudo isso aqui, ó. Caraca, velho. A gente vai ter que... Na mão, na mão. A gente vai escalar até lá em cima. Que isso, velho? Que isso, mano? É sério. Velho, acho que eu vou desistir. Sério, mano? Não, não, não. Sem desistir. Valendo uma coca aí. Ah, velho, eu vou. Tem como, né? Se nós for dar a volta, tem que dar a volta no canyon lá, ela vai perder uma hora e meia no mínimo. Não, aqui é mais rápido. A missão é chegar na ilha lá, ó. Vamos parkour, parkour, mano. Vamos escalar. Vamos lá, parkour. Mas galera, aqui não pode bobear, filho. Se bobear, é um pacote. Tchau, obrigado. Vamos lá, cara. Hoje, filho, vamos subir mais uma vez. Vai? Fazendo uma turnê por aí, né? Ô, mano, e aí? Quanto tempo? Vambora, não, filho? Vambora, filho. Tamo aí pra isso. Mais uma vez, eu vou explicando a metade. De forma a gente vai escalar. Mano, tamo gravando tudo ao mesmo tempo, tá? É isso aí? É isso aí, mano. Nossa, quase, fui. Agora, mano. Vai e faz o quê? Sabe? É pra subir assim, né? É, mano, vai. Aqui é escalada, né? Não é nem parkour. É, mas faz parte do parkour, né? Bora, bora, mano. Sei que tu consegue, tu é o Jonathan Jumper. Que é Jumper. Aí, só bem aqui, filho. Isso. Nossa, tem aranha aqui. Não façam isso em casa, galera. Não façam isso em casa. Não comprem um penhasco pra escalar em casa, tá ligado? Não botem um penhasco no quarto e escalar em casa. Não façam isso. Por favor. Mas quem é que tem um penhasco em casa? Não é qualquer um, não, mano. O maluco tem que ser brabo. Uou! Mano, tô esperando o outro Jonathan aqui. Nossa, galera, esse aqui é muito perigoso. Ah! Caraca, não consigo. Cortou? Cuidado, cuidado. Foi bem leve, velho. Ficou suado. Vamos cuidar ali, velho. Aí, pegada aí, caralho. O diabo, não brinca com isso aí, caralho. Poxa, eu escorreguei, velho. Você é louco passar pra baixo aí? Caraca. Você é louco passar pra baixo aí? Você é louco? Ô, mano, chega aí. É? Então vai lá, então, filho. Estamos só no teu aguarda. É, qualquer coisa aqui. que se joga na água, né? Pô. Bem, bem assim. Bem de boa. Ó, o cara sobe de costas. É muita experiência. A galera vai se mexer nessa pele, velho. Não dá pra brincar não, velho. Não, exatamente. Tem um cobertor ali, velho. Que? Essa aqui dormindo ali. Cobertor? Olha ali. Que lindo, galera, ó. Tem um cobertor ali, cara. Acho que alguém era dormindo na montanha ainda, hein? Cara, é doido. Você vê que é um moleque doido? Hoje não estamos fazendo surrato. Vamos dar uma volta aqui, ó. Com o palidão de pedra. Vamos passar juntos cada vez aí. Porque essa pedra aqui parece que tá rancando. Não, beleza. Tranquilo. Ah, mas não vai rolar, né, mano? Não é possível. Pula em cima pra ver. Hã? Pula pra ver. Não, não vai, velho. Não, não vou pular, né, velho. Você é louco? Olha lá, né? Tá aqui, ó, ninja, ó. Ah, pode crer. Vai garantir? Pra ela cair, né? A gente tá afimbrado aqui, pelo menos. Eu tô com medo do brother lá, ó. Eu não sei se ele é acostumado a fazer essas coisas. É até retardado, mano. Melhor não é subir, né, velho? Porque três nessa pedra aqui, ó. Olha ali, ó. Ela rachou ali, velho. Ah, ela tá rachada. Rachou ali, velho. Nossa, vamos subir aqui logo. Mano, eu tô com o braço ruim, velho. Porque eu esqueci. Quer o pezinho? Não, eu quero que você me dê a mão lá, velho. Ah, tá. Tô com o braço ruim, velho. Cuida o dedo aqui. O braço que eu caí de moto, velho. Tô dando a torção. Eu não consigo fazer essa parada aí. Qual que é o braço? Esse braço que eu vou me rastejar. É? Esse braço que eu vou me rastejar. É? Caralho, velho. Tá bem, hein? Caralho, velho. Tá bem? Tá bom, tá bom. Machu. O braço. Nossa, mano, você tá doido? Esse braço tá ruim, mano. Eu sei, tô... Caiu de moto, né? Só tô com o braço, galera. Tá nessa porra. Esse braço que já era, mano. Ah, que bom. Bora, menino, ó. Vamos tirar aquela fotinha delay ali, ô, Diogo. Aqui tem que tirar, né, velho. Não, ali, ó, pendurada. Moleque doido. Bom. Caralho, tô dando a pé, velho. Calma, velho. Calma. Calma, velho. Calma, velho. Oi, leão. WOOOO! Vamos lá, aquela foto na braba. Desce lá embaixo, melhor. Sim, sim. A pedra não quebra, né? Não. Vou filmar tudo, senhor. Tá, vai. Passando, tirei várias. Não, topzera. Bom, a gente não passa aqui e... Não, se nós passarmos nesse lugar aqui, não tirar uma foto, mas é nóis. Vai. Sai comigo, ninja. Não, eu tô com medo. Olha o tamanho desse bicho, louco. Vou pegar esse grupo aí, na moral. Vai pegar na... Não, peraí, peraí, eu vou junto, então. Arregaçaram o peixe. Pega, não pega, não é? Mano, olha o tamanho desse bicho, mano. Aqui tem partura. Vou levar pra casa ou pra tudo. Caralho, velho. Volta pra filmar. Os peixinhos... É, por causa da areia, mano. É normal, ela escorrega um pouco. Mano, essa caverna aqui, mano. Pô, ninguém consegue explorar ela por completo, porque falta coragem. Você vai até um limite ali, ó, que fica imprensado. É, eu fui rastejando, eu entrei uns 200 metros rastejando e fiquei travado lá, mano. É impir, mano. É impir demais. É perigoso e, cara, qualquer merda acontecer aqui, ninguém tira mais nada aqui, cara. Não, até o bombeiro chegar aqui já é. Na verdade, nem podemos ficar pensando nessas coisas. É. Não é um psicológico buga. Mas, cara, o cara aqui em caustrofobia, se entrar aqui, morre só de... Só de medo. Só de pensar. Só pela força da mente. Bom, galera, a gente tá aqui dentro da caverna. Se liga nas paradas, que bizarro. A gente achou um vaso ali, ó. Parece que alguém plantou alguma coisa aqui, ó. Dá uma olhada. Dá pra tu ver, ó. Olha todo o trabalho que a gente teve. Pra chegar aqui e achar um vaso, mano, uma planta, é muito estranho. Ralei. Mano, é muito interessante isso aqui, velho. Olha ali, ó. Mano, eu nunca que entraria aqui sozinho, velho. Muito assustador. Dá muito medo, né, mano? Muito medo. Caraca, velho. Pô, tem até um túnelzinho aqui, mano. Por que que o John também falou aqui, ó. Mano, acabou o uso. Então, é nesses aqui que a gente entra? Agora imagina, tu tá aqui sozinho, tu entraria nesse túnel aqui? Mano, não entraria nem a pau, nunca. Agacha ali só pra galera ter uma noção do tamanho do buraco. O cara tem que ir sair. Mano, é rastejando. Igual batalhão, filho. Igual batalhão. Eu já entrei nesse buraquinho. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar esse vídeo aqui na parte 2 amanhã pra vocês, tá? Esse vídeo aqui vai ser duas partes, pra não ficar muito comprido. Então, eu vou postar, tipo, esse hoje e já o outro logo de cara amanhã. Fica de olho aí no canal, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram, que eu mando sempre quando sair vídeo lá, beleza? O canal dos moleques tá aí na descrição. Os dois, Jonathan. O Jonathan Santos e o Jonathan Jumper aí. Nosso brother. Fechou, galera? Se é essa aí, dá aquela moral. Valeu e até o próximo vídeo. Já clica na parte 2 aí, ó. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.